Atenção! Bronquera, Bronquera e Before and After, Before and After por fora com meia cabeça para Bronquera em segundo, enquanto há uma briga pela terceira colocação, Chino lá por fora vai em terceiro, Bivakey em quarto, Ego da Guanabara vai muito empurrado em quinto, Luemba em sexto, Ai que enganar, sétimo entraram pela real final e a briga é acesa, Bronquera por dentro, Before and After pelo lado de fora, enquanto Chino vai em terceira seis corpos, cruzar os 300, Bronquera por dentro pelo lado de fora, corre Before and After, Chino vai em terceira, Bronquera na ponta, tem cabeça, pescoço, Before and After alinhado pelo Léo, carrega, vai buscar o primeiro lugar, já vai dominando, vai para a ponta, meia cabeça, cabeça inteira, Bronquera em segundo, Before and After, Bronquera, cruzar a faixa final, depois Chino e Ai que enganar. Foi esse o resultado do sétimo palio do programa.